Gente, eu tô emocionada, de verdade. Sabe por quê? A última vez que eu trabalhei para a Avon, vocês não eram nem nascidas. E vou aproveitar esses produtos que eu recebi pra fazer uma maquiagem Quiet Luxury. Você sabe o que é isso? Ai, Vanessa, mas você nunca usa produto nacional. Amor, eu fazia Esquadrão da Moda lá em 2009 com o produto Avon. Lembra da maleta da Avon? As pessoas me paravam na rua pra pedir essa maleta. E você não era nem nascida. Vou aproveitar pra fazer esse review de produtos da Avon com novidades. Principalmente essas novidades que trazem tratamento de skincare pra maquiagem, que é o grande futuro. E vou falar de um assunto que é atual, porque eu vou misturar tudo, né? Vou falar de Quiet Luxury. Sabe o que é isso? Luxo silencioso? Não sei se você tá viciado aí, viciada na última temporada de Succession, que passa no HBO. Isso não é uma publi da HBO. Tem se falado muito sobre essa volta do minimalismo dos anos 90 com esse luxo silencioso. Sair da logomania das estampas, onde tudo aparece, e ir pra um repertório de tons neutros, cortes clássicos, roupas e tecidos de qualidade, investimentos atemporais. E eu achei muito boa a frase, que esse Quiet Luxury quer dizer o seguinte, basicamente. O dinheiro grita e a riqueza sussurra. Então a gente vai fazer uma maquiagem Quiet Luxury, que é essa maquiagem minimalista, atemporal, que eu sempre acreditei, usando os produtos e novidades da dona Avon, que chegou aqui. A gente vai começar com a base Serum, que é uma base que tem uma fórmula ultra leve. Por que ela chama Serum? Porque ela tem os benefícios do skincare, que vão tratar a sua pele enquanto você tá maquiada. Não só enquanto você tá maquiada, mas quando você remove a maquiagem, sua pele continua sendo tratada com os benefícios que tem aqui. Gente, o negócio é tecnologia, entendeu? E tem tudo a ver com Quiet Luxury, por quê? É um produto que vai dar uma cobertura média a leve, você pode colocar mais, mas a ideia é fazer essa maquiagem que parece que você, na pele, só tem bons dermatologistas. Quiet Luxury, ele entra assim, ó, ele é um silencioso, ele é uma base que não parece produto de base. Ele é um corretivo que não lê que você passou o corretivo. Blush que vai parecer que você naturalmente é herdeira. Mais ou menos isso, tá? Eu vou colocar a base. Pra quem vai escrever nos comentários, mas qual que é a cor da Vanessa? Essa é a 210Q. Vou usar o pincel, que é um pincel tipo Kabuki, número 104. Por que que a gente vai usar esse pincel? Porque nós vamos trabalhar depositando o produto onde a gente quer que cubra mais. Ó. Opa, uma franja veio junto. E a gente vai arrastar onde não precisa. Claro, aqui, não é porque a maquiagem tem os benefícios do skincare que você vai pular o skincare. Jamais. Você vai fazer o seu skincare, vai passar o seu bom hidratante, vai deixar ela bem gostosa, confortável, e depois você vem com a tua base serum. Por exemplo, eu não estou vestida quiet luxury, porque eu tô de estampa, né? A estampa é uma coisa que demarca mais uma temporada, uma moda. Tô com um brincão. Então, se a gente olhar a personagem da Steve Roy, que é essa... É onde a gente mira pra entender como é o quiet luxury pra beleza. Ela tá sempre sem estampa. Ó lá, então o que acontece? Ele já lê como se eu tivesse hidratado a pele. Eu chego perto com o espelho, eu não vejo a base, o produto. Eu vejo o efeito de cobertura. Eu vejo o glow que essa base serum deixa na minha pele. Quero mais cobertura? Posso voltar aqui, ó. Vou trabalhar em cima do melasma, colocando uma segunda camada de produto pra aumentar a cobertura. O bom do quiet luxury? Pra maquiagem e pra armário. São atemporais, ou seja, você vai poder usar por um período longo de tempo. Claro, maquiagem no caso vence, né? Mas a gente tá pensando aqui, enquanto você tá usando isso, tá cuidando da sua pele. Eu gosto muito dessa base. Então a base serum tem vitamina e antioxidante, que vão deixar também esse resultado mais glow. Menos com o cara de que, ai gente, eu passei uma base, dá pra ver? A 300 quilômetros. Olha, eu tô em dúvida aqui, gente. Get ready with me. Virou outro vídeo. Esse ou esse? É que assim, eu tenho uma queda pro blush cremoso, sabe? Eu acho blush cremoso tão quiet luxury. Parece uma coisa assim, tipo, eu sou corada sem preocupações. É o rosa, tá? Ele é bem cremoso, mas ele é bem translúcido, ó. Esse blush pode ser usado na boca também, ele é um dois em um. Então vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu pegar o espelho aqui. Aí, dica. Se você quer fazer uma cobertura, mas deixar um acabamento glow, hidratado, natural na pele, aí seria legal selar um pouquinho essa base serum antes de usar o próximo produto. Principalmente pra quem fez uma cobertura maior aqui nessa região, como eu fiz por causa do melasma. Eu vou passar esse aqui em cima agora. Só que eu vou passar bem de leve. Vou voltar pro pincel de base, que é o 104. Mas a gente tira o excesso, né? Pra não sofrer. Hum, sim. Era o que eu precisava, hein? Ele tem umas partículas de brilho, que daí dá esse, também esse glow, assim. Não fica aquele blush chapado. Gostei. Muito bem. Vou passar um pouco do lado de cá, de novo. Beleza. Vamos seguir. E aí, eu escolhi essa paleta daqui, que chama Juntas. Na verdade, a minha roupa foi pensada na paleta. Olha só, percebe? Percebe aqui a conexão? Ela é super paleta atemporal. Você não vai comprar uma paleta que tem um milhão de cores, se você não tem uma paleta dessa. Porque você precisa ter uma paleta básica, neutra pra vida, que você vai poder usar em vários looks, em vários momentos, até a data de validade dela, obviamente. E é engraçado porque tem... Não é que não é colorida essa. Ela tem tons, mas eles são mais baixos, eles são mais fechados. Que é super dessa estética. E os iluminadores, os cintilantes, eles não são aqueles cintilantes assim... Ele é um cintilante suave. Ele vai dar aquele brilho de seda. Vamos lá, vamos usar. Tem dois pincéis aqui. Eu tenho o 205 e o 201. E a gente vai começar a fazer esse esfumadinho, que não parece muito esfumadinho. Eu não passei corretivo ainda. Vou deixar pra passar depois. Acho que eu vou fazer esse aqui primeiro. Ai, tem essa coisa do retorno dos tons foscos, hein? O que vocês acham disso? Ah, pra fazer esse esfumadinho, gente, você pode fazer um marrom meio acinzentado, alguma coisa assim, que não seja muito quente e nem muito frio. É super pigmentada e é fácil de espalhar. E eu não sei se vocês lembram, no vídeo que a gente fez make nacional versus make importada, quem tava lá lembra, eu falei uma frase importante. Produto bom de sombra, não repara aqui, por isso que eu não passei corretivo. Se ele pigmenta, não mancha e é fácil de espalhar, é porque é bom. Que é o que a gente tá vendo aqui, ó. Exatamente. Tá? Ele pigmenta igual, uniforme, e ele esfuma facilmente. Esse esfumado, ah, ele vai ser um esfumado geométrico, puxado, alado, que nem eu gosto de fazer aqui? Não, ele vai ser um esfumado contido. Ele vai ficar do côncavo pra baixo. Então ele nem vai chegar, no meu caso eu não tenho muito espaço, né? Mas ele nem vai chegar parecendo um esfumado. Ele lê mais com uma moldura do olhar do que... Tô maquiada, vocês viram? E aí eu vou colocar o pincel mais pra pálpebra móvel do que pra pálpebra fixa. Mais embaixo aqui, ó. É bem pouquinho o pincel, quase não encosta no olho. Ele só fica assim pra tirar a marca mesmo. Tá vendo? Quando eu abro, ó, ele não tá aqui. Ele não subiu aqui. Eu também não puxei ele pra fora. Ele fica meio na minha pálpebra mesmo. Ó, abriu o olho, ele não tá aparecendo. Numa aplicação, eu espalhei a parte de baixo toda. Não precisa pegar mais produto, pegar mais produto pra ele aparecer. De novo, não pra ler que eu passei produto. É só pra emoldurar o meu olho. Essa linha Power Stay da Avon tem 18 horas de duração. Bastante. Vamos conhecer esse corretivo? Vou abrir todos. Que delícia abrir o produto. Vambora. O que eu vou fazer? Vou dar um pontinho aqui do claro pra iluminar. E o resto eu venho com esse aqui mais escuro. Ó, o corretivo já varre o que caiu embaixo. Já organiza a maquiagem aqui. Que a gente vai passar o quê? Nós vamos passar esse iluminador sem brilho que não há nada mais chique do que isso. Mas não vai ler como eu passei um iluminador. Vocês viram? selar o meu corretivo e dar esse ponto de luz. Olha lá. É isso. Você não vê. Eu falo assim, você não tá vendo o... Ai, a Vanessa passou um iluminador. Nossa, ficou muito bom. Parabéns. Eu tô vendo. Você só vê o claro do descanso de alguém que, tipo, nunca pegou um código de barra e teve que pôr ali do boleto, assim, ó. Eu adoro que na série eles entram naqueles carros tudo pretos. Sai das... Todos os carros pretos. Ninguém leva uma mala pra nenhum lugar. Porque você não precisa carregar. Gente, não tem nada mais gostoso que abrir produto, né? Olha que embalagem linda. Eu já tô de máscara de cílios. Desculpa, gente, por existir. Mas eu vou passar mais em cima. Isso não é muito quiet luxury, né? Passar várias camadas de máscara de cílios. Mas... Eu sei que essa máscara separa bem os cílios e ela vai dar esse efeito de alongar, de estender, deixar ele mais comprido mesmo. O negócio é você separar bem os cílios, tá? Pra dar esse efeito de, tipo, não, não, não passei nada, não. E aí, pra você fazer essa coisa quiet luxury, você vai trabalhar bem na raiz, ó. Pra pintar bem a raiz de preto e parecer quase que tem um delineadorzinho e vai passar menos na ponta. Então é assim, meio que encaixa na raiz e só puxa o resto pra fora. Ô, gente, essa base é tão bonita que, olha, o glow fica na pele e parece que eu tô de iluminador. Mas eu posso, pra quem gosta, né? Pegar um pouquinho da sombra iluminadora aqui. Esse brilho vai ser mais cintilante do que glowy. Mas tudo bem. A gente soma um no outro, ó. Essa maquiagem seria a evolução natural daquela, daquele nosso vídeo Acordei Assim. Sabe o que a gente fez? Que tipo, ai, não fiz nada. Imagina, eu acordo todos os dias assim. Essa é a evolução daquela maquiagem lá. E vamos finalizar? Porque a Chive, em momentos muito pontuais, ela parece com um batom mais intenso, que é um vermelho clássico e, às vezes, em algum momento tem o vinho também. Essa é a referência mais anos 40. E eu escolhi um vermelho, que é maravilhoso. é clássico e tem todos os benefícios de um batom vermelho com a hidratação já dentro dele aqui, ó. Tá vendo que ele tem essa bolinha branca? Porque você vai sentir que ele vai deslizar bem, vai hidratar os lábios, vai preencher, pigmentar bem o vermelho de forma perfeita. Um batom mate que hidrata ao mesmo tempo. Tem ácido hialurônico na composição, então conforme você vai usando também, ele vai reduzindo essas linhas finas. e eu não tô com nada no lábio, nem hidratante, pra gente entender como ele já dá esse efeito de hidratação instantânea. Vou começar. Ó o pigmento, como entrega. Quer dizer, eu nunca tinha visto isso, a sensação de hidratação, ao mesmo tempo muita cor e ao mesmo tempo muito pigmento. E efeito fosco, tudo junto. Ó. Vou fazer o biquinho. Eu escolhi esse vermelho aqui, vou falar pra vocês já, pra não ter que escrever nem nos comentários. Chama vermelho icônico, porque é mesmo, é um vermelho clássico, atemporal. Mas essa linha Trata Make da Avon, ela tem nos batons e Dramatic inúmeros tons pra agradar todos os tipos de cor, de pele, vontade, personalidade, alinhamento de planetas que você tá sentindo naquele momento. E além de tudo que tem aqui, tem protetor solar. Como eu falei no começo do vídeo, né? O dinheiro grita, a riqueza sussurra. Gente, eu tô emocionada, falei nesse vídeo no começo que eu tava emocionada e de fato eu tô, porque eu tenho esse link emocional com a Avon desde lá do começo do Esquadrão da Moda. E eu fiquei muito feliz que eles me mandaram tudo isso daqui pra eu testar. Queria agradecer e dizer que eles vão aparecer aqui nos próximos tutoriais, nos próximos vídeos. E ó, manda mais que tá pouco, tá? Apenas. A gente podia fazer uma lista, sabe do quê? Seriados legais. A gente já fez? Você pode pedir. Se você não assistiu o Succession, tá na season finale e tá todo mundo falando sobre isso. Mas também não precisa assistir, é só colocar lá Quiet Luxury e pesquisar porque muita gente já escreveu sobre isso, esse retorno da moda silenciosa. Chique e atemporal.